Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu vivia em um mundo de ponta, sem frente era cafona para mim Eita Jesus maravilhoso! Senhor, Deus abençoe a sua família, que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus Que Deus lhe conceda tudo aquilo que deseja o seu coração E o seu coração, minha pretinha Ô, Glória! E o seu também, meu amor, meu pastor, bom dia, bom dia Que eu fique sempre dentro do seu coração É sim, tem que ficar, né, meu filho? Eu sempre É sim Bom dia, bom dia, família Pão da Vida Bom dia, essas ovelhinhas amadas de Jesus Um abraço cheio do Espírito Santo É que nós permanecermos firme, confiando e cremos nesse Deus Todo-Poderoso Segunda-feira abençoada, segunda-feira na confiança de Jesus Segunda-feira entregando tudo que você for fazer Desde já, na mão daquele que tudo pode Na mão daquele que faz, que não falha e chega na hora certa Um bom dia, bem abençoado, na presença de Deus Amém! Eu e a pastora, nós estamos com toda a igreja Pão da Vida A gente está muito alegre, muito feliz Paz e confiança, pastor Todos encontram, maravilhoso E ontem à noite, nos cultos da Pão da Vida Vidas aceitando Jesus Aleluia! Pessoas que estavam na igreja, como vocês estão vendo aí Nós tivemos, no segundo culto, 19 almas para Jesus Com os que aceitaram na internet Foi uma bênção grande, muitas pessoas aceitando Jesus Outras voltando Sim, eles chorando aos pés Voltando para Jesus, em lágrimas, chorando, né? E você sabe, sabe que a alegria de todo pastor De toda pastora É ver as ovelhinhas de Jesus voltando para Jesus Se alegrando com a presença de Deus E isso nos faz um bem tão grande, irmãos Como é bom você ter um culto abençoado como o que nós tivemos O culto ontem foi, meu Deus Os dois cultos foram maravilhosos E nós ficamos muito alegres, muito felizes com tudo isso, né? E assim, eu vi pessoas voltando De uma família só, amor Tinha três pessoas voltando para Jesus, né? E eu imagino a alegria dessa mãe De ver os três filhos voltando para Jesus ao mesmo tempo E vi também um casal que participou O Fabrício participou do Encontro com Deus E voltou para Jesus Ele e a esposa ontem Meu Deus do céu É muita alegria Olha, a maior alegria Que há no meu coração e no coração da pastora Jossanede Os pastores da Pão da Vida É quando a gente vê as pessoas dizendo Eu quero Jesus para a minha vida Eu quero Jesus para a minha vida E essa alegria, meus irmãos É uma alegria muito grande, né? Ontem, quando eu abracei esse irmão aí Ele disse para mim Pastor, disse no meu ouvido O fardo está tão pesado Eu disse Jesus, diz Vinde a mim Vós que estáis cansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Eu glorifico a Deus Glorifico ao nome de Jesus Cristo Pela oportunidade que Ele nos dá De dirigir uma obra tão linda Tão maravilhosa Uma igreja tão acolhedora Uma igreja tão cheia de amor Louva a Deus por isso E glorifico o santo nome dEle Amém E é sobre alegria Que a gente vai falar hoje, né? A alegria Que é algo extraordinário Um coração alegre Ele é um coração mais forte Está mais preparado Para enfrentar os desafios da vida Mesmo que a gente venha Passar por momentos difíceis Podemos experimentar A alegria maravilhosa de Deus Olha E é impossível não sentir alegria Se olharmos para o grande Perfeito amor que Deus tem por nós E se pensarmos naquilo Que Jesus conquistou na cruz Para todos que creem dEle Essa alegria é única É verdadeira É duradoura, né? E nós vamos entrar agora Na palavra de Deus Trazendo a palavra de Deus Para o seu coração Para que Deus traga alegria Ao seu coração Para que Deus faça Com que você sinta O verdadeiro e grande amor dEle Por você, meu amado irmão Minha amada irmã Veja aqui o que está escrito Em Filipenses 4, 4 Alegre-se sempre no Senhor Novamente direi Alegre-se Alegre-se Deus não tem ninguém triste Aleluia Olha Primeira Tessalonicense 5, 16 Alegre-se sempre Olha aqui João 15, 11 Tenho dito estas palavras Para que a minha alegria Esteja em vocês E a alegria de vocês Sejam completas Olha o salmista No salmo 28 No versículo 7 O Senhor é a minha força E o meu escudo Nele o meu coração confia E dele recebo ajuda Meu coração exulta de alegria E com meu canto Lhe darei graças Aleluia Salmo 51, versículo 12 Davi falando com Deus Devolve-me a alegria Da tua salvação E sustenta-me com o Espírito pronto A obedecer Olha o salmo 47, versículo 1 Batam palmas Vocês, todos os povos Aclamem a Deus Com cânticos de alegria Você está vendo que Deus Aleluia Deus não tem ninguém triste não Deus é alegria Deus é alegria Veja aqui Neemias capítulo 8 Versículo 10 Neemias acrescentou Podem sair E comam e bebam Do melhor que tiverem E repartam com os que Nada têm preparado Este dia é consagrado Ao nosso Senhor Não se entristeçam Porque a alegria Do Senhor Nos fortalece Aleluia O crente que tem fé Ele traz alegria O coração de Deus E a alegria do Senhor É nossa força Quando você alegra a Deus Você se enche da força De Deus Aleluia Veja Salmo 16, versículos 8 e 9 Sempre tem o Senhor Diante de mim Aleluia Com ele a minha direita Não serei abalado Por isso meu coração Se alegra E no íntimo exulto Mesmo meu corpo Repousará tranquilo Eita palavra maravilhosa Olha aqui Tiago Irmão de Jesus Capítulo 1 Versículos 2 e 3 Meus irmãos Considerem motivo De grande alegria O fato de passarem Por diversas provações Pois vocês sabem Que a prova da sua fé Produz perseverança Aqui Tiago está dizendo assim Mesmo que você passe por lutas Mas considera essas provações Como motivo de alegria Por quê? Porque vai tornar você Uma pessoa perseverante Quem é a pessoa perseverante? É aquela pessoa que não desiste Ah, pode bater Eu não deixo Deus hora nenhuma Livro do profeta messiânico Isaías capítulo 9 Versículo 3 Fizeste crescer a nação E aumentaste a sua alegria Eles se alegram diante de ti Como os que regogizam-se na colheita Como os que exultam Quando dividem os bens Tomados na batalha Quando dividem os despojos Aleluia A palavra de Deus diz Que a alegria de Deus Ela é constante Veja Eclesiastes 9 Portanto Vá, coma com prazer A sua comida E beba o seu vinho De coração alegre Pois Deus já se agradou Do que você faz Aleluia Mas olhe Provérbios 10, 28 Presta atenção O que o justo almeja Reduda em alegria Mas a esperança Dos ímpios Dão em nada Ele está dizendo Que o desejo Do nosso coração Vai redundar Vai se tornar alegria Aleluia Mas aqueles que não tem Deus Os ímpios As suas esperanças Vão dar em nada Ou seja, por quê? Porque não tem Deus 1 Pedro Capítulo 1 Versículo 8 e 9 Mesmo não o tendo visto Vocês o amam E apesar de não o verem Agora Crem nele E exultam com alegria Indizível E gloriosa E gloriosa Pois vocês são alcançados Ao alvo da sua fé A salvação Das suas alvas Ele está dizendo Mesmo que você não veja Jesus Mas vocês amam Ele Isso é uma verdade Aleluia A gente ama Jesus Cristo Pela sua santidade Pela sua santidade Pela sua bondade Pelo seu poder Pelo seu amor Por cada um de nós Romanos capítulo 15 versículo 13 Que o Deus da esperança Não haverá Não haverá mais alegria no céu Mateus capítulo 15 versículo 44 O reino dos céus O reino dos céus é como um tesouro escondido Num campo É Certo homem Tendo o encontrado Escondeu-os de novo E então Cheio de alegria Foi Vendeu tudo o que tinha E comprou aquele campo Aleluia É forte né Ele trocou tudo o que ele tinha Por esse tesouro do reino dos céus É É o tesouro do reino Veja o que diz Isaías 12,6 Gritem bem alto E cantem de alegria Habitantes de Sião Pois grande é o santo de Israel No meio de vocês Aleluia É o santo de Israel Jesus Cristo Santo dos santos Provérbios 15,23 Da resposta apropriada É motivo de alegria E como é bom o conselho na hora certa Tá vendo Conselho na hora certa Aleluia Vamos ver aqui O que a palavra de Deus diz em João 16,22 Assim acontece com vocês Agora é hora de tristeza para vocês Mas eu os verei outra vez E vocês se alegrarão E ninguém tirará Essa alegria de vocês A promessa de Jesus Cristo Para a sua igreja Aleluia E bom que Uma das nossas alegrias É saber que Quando Deus tem raiva A raiva dele não dura muito Porque a raiva dele é substituída pela misericórdia dele Salmo 30, versículo 5 Pois a sua ira só dura um instante Mas o seu favor dura a vida toda Aleluia O choro pode persistir uma noite Mas de manhã Irrompe a alegria Irrompe a alegria Você sabia que o reino de Deus é alegria A alegria é choro É o que diz Romano 14,17 Aleluia Pois o reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo Que lindo Jesus Aleluia Hebreus 12,2 Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele pela alegria que lhes foram propostas Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se à direita Do trono de Deus Deus teve a alegria que lhe foi proposta Qual era essa alegria Morrer na cruz Para depois ser elevado A ser aquele que estaria ao lado de Deus Aleluia Ao lado de Deus Para comandar todo o universo Pois é, meus amados Nós temos que entender Que a vontade de Deus É que a gente tem uma vida de felicidade Veja Romano 12,15 Alegre-se com os que se alegrem E chore com os que choram Devemos nos alegrar com os que estão alegres E quando encontrar um irmão chorando Chorar com ele Mas levar alegria ao coração dele 1 Coríntios 13,6 O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Eita glória Salmo 68,3 Alegre-se, porém o injusto Exulte diante de Deus E regurgizem-se com grande alegria Glória a Deus Aleluia Vamos orar agora E nessa oração Nós vamos agradecer a Deus Agradecer a Deus Que sempre esteve do nosso lado Agradecer a Deus Que nunca deixou Que a nossa alegria Fosse apenas uma alegria passageira Pai Santo Deus amado Sim, meu Deus A Tua Palavra Santa diz que A sua alegria é a nossa força Deus, e nós sabemos que Todas as vezes que estamos aqui orando A nossa oração vai de encontro a pessoas que estão tristes Sim, meu Deus E o nosso pedido, meu Pai Em nome de Jesus É que esses corações se alegrem na sua presença Sim, meu Deus É que esses corações sejam impactados pela Tua presença, Deus Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor toque cada coração Aleluia Que o Senhor visite cada coração Faz assim E encha-os de alegria Da Tua alegria, Deus Pai, a Tua Palavra Santa diz que Aqueles que confiam e Te amam É verdade, Jesus Suas forças serão renovadas Aleluia Renova as forças dos que estão cansados Sim, Deus Adeus, eu peço em nome de Jesus É em Teu nome, Deus Nós pedimos em nome de Jesus Da força ao cansado Sim, Deus Da força, alegria ao que está triste Aleluia Esperança, Deus Ao desesperançado Torna o Teu povo, Deus Aleluia Teu povo feliz, alegre Sabendo que Tu és Deus Na vida deles e delas Sim, meu Deus Não permita, Pai Que nada venha tirar a alegria de viver Sim, meu Deus Nós pedimos agora, Pai Que o Senhor abençoe com muita alegria Nossas ovelhinhas em todos os cantos da terra Que o Senhor abençoe com alegria Nossas moderadoras e moderadores Deus, com alegria, com multiplicação Nossos dizimistas, nossos ofertantes Aleluia Os que tem votos e propósitos com esta obra Sim, meu Deus Faz assim, Pai Pai querido, Deus amado Os que desejam abençoar esta obra Enche-os da Tua santa e maravilhosa alegria, Pai Sim, meu Deus Ah, Deus, Pai Tu és grande Tu és poderoso Tu és Deus maravilhoso Tu és Deus que tudo pode, Pai Então nós pedimos em nome de Jesus Cristo Que o Senhor realize os sonhos Sim Que o Senhor saia as feridas Que o Senhor enche o coração de tristeza Encha de alegria, meu Deus Abençoe este povo que nos acompanha a cada dia Abençoe a Deus A família, a pão da vida, Pai A Tua família, as Tuas ovelhinhas Sim Abençoe, meu Deus, poderosamente No nome santo, no nome poderoso De Jesus Cristo, Teu Filho amado Aleluia Amém Amém, papaizinho, amém Amém, papaizinho querido, amém Glória a Deus, glória a Deus Santo e Santo Glória a Deus Pai Nosso coraçãozinho, ó Cheio de amor De caminho Um abraço Deixa eu dar um abraço aqui Muito carinhoso Em todas as nossas ovelhinhas Eu sou de Jesus hoje, pastor Um abraço cheio do Espírito Santo Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Você é Você é também, ovelhinha Todos nós Deus abençoe, queridos Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like e compartilhe Fica na paz Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus abençoe esta semana Que seja uma semana onde Deus vai destravar o que tiver travado Deus vai resolver o que tem que ser resolvido Deus vai abençoar a sua vida poderosamente Em nome de Jesus Força e fé Fica na paz Força, fé e vitória Obrigado É tempo de amar É tempo de amar Espírito Santo Tchau, tchau. É tempo de vencer, é tempo de amar, meu Espírito Santo. É tempo de vencer, é tempo de amar, meu Espírito Santo. A clínica de reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró, um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momentos de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semiolímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e três galpões destinados a cursos profissionalizantes, para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida, a Igreja do Amor, uma família para pertencer.